Olha que rapazes são presos em flagrante com carro roubado. Entregam o local de desmanche. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Cátia Azevedo, alerta! No ar! Em patrulhamento aqui pela região do Campo Limpo Paulista, onde nós estamos neste momento, os policiais do Tático Móvel do 16º Batalhão acabaram desconfiando daquele Fiat Uno que está logo ali na frente, e que era ocupado por três rapazes. Eles então consultaram a placa através do computador do Detran e confirmaram a suspeita. Tratava-se realmente de um carro roubado. O próximo passo foi dar voz de prisão aos ocupantes do veículo. E aí veio a maior surpresa. Eles não só confessaram que tinham roubado este Fiat Uno, como revelaram o local para onde ele seria levado. Um desmanche. Bom, nós chegamos na frente do desmanche, né? Constatamos que tinha algumas pessoas mexendo nos veículos. Nós entramos e verificamos. Encontramos armas, encontramos pino para ser remarcado o chassi. Encontramos também alguns documentos e placas de veículos. São várias placas de carro, tem outros objetos aí que eu nem sei o que é. Tem documentos também, revólveres. E o que significa tudo isso? Significa que tudo leva a crer que isso é um produto de crime, como, por exemplo, isso é usado para remarcação dos veículos roubados. Eles lixam onde está a numeração original e remarcam com esses pinos aqui. Os dois rapazes é que estavam no carro e que confessaram o roubo. Vocês realmente tinham roubado aquele veículo? Nada, não. Não tenho nada a declarar. Só falo perante o juiz, só. Mas vocês estavam lá dentro do carro, não é? Não tenho nada a declarar. Você estava dentro do carro? Não, não. Estava do outro lado da rua. Pegaram o carro com o menor. Só com menor de idade? Isso. Você já estava no oficina. Não sabia? Então, não tenho nada a declarar. Ok, você não precisa falar. Já estava conversando com o seu colega. Mas vocês já sabiam para que local levaram esse veículo? Era normal levar os carros roubados lá para o desmanche? Ele me deu uma carona para pegar a minha moto que estava quebrando na oficina. Depois a polícia pegou e me trouxe junto também. Eu não estava no carro. Você sabia que aquele carro era roubado? Com certeza não. Não sabia a procedência. Mas só peguei a carona porque estava longe a minha moto. Só. Estava na oficina. Agora todos os rapazes serão indiciados por receptação e formação de quadrilhos. Se forem condenados, podem pegar vários anos de prisão. Com imagens de Paulo Costa, Cátia Zevedo para o Cidade Alerta. Olha, essa semana o Cidade Alerta mostrou aí. Diretor Elia Júnior Muito bem. Então. E aí A análise de and Kitty Alerta